Você é de lá do sertão, lá do cerrado, Lá do interior do mato, da caatinga do ossado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, Sou como o rei desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a esmo. Oh, 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 oh. Ah, là, 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 là. Oh-oh-oh-oh-oh Da-da, da-da, da-da Birds flying high You know I am Sun in the sky You know I feel Breeze drifting on by You know I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life for me It's a new dawn It's a new day It's a new life for me Você é de lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torrejo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Sou como rei desgarrada Sou como rei desgarrada Nessa multidão Meu Deus está fazendo privado por mim É muito tempo Essa multidão Eu vou te dar A czynça Eu vou te dar É muito tempo Você sabe que euacks